Muito bem, meus queridos do Loop Inferno, mais um vídeo aqui da CES 2017 e mais uma coisa muito louca que nós falamos no ano passado no Loopcast. A estação de trabalho dos sonhos, principalmente para os editores de vídeo ou para qualquer pessoa que passa horas em frente ao computador. É a estação de trabalho da Outwork, que nós falamos, que ela é toda motorizada e você pode até deitar com o seu computador. Vou mostrar primeiro aqui e depois vou demonstrar para vocês. Então, esta é uma unidade de demonstração aqui, mas ela já é bem próxima ao produto final, que está aqui do outro lado. Mostra aqui, Tejara. Este é o produto final, que está sendo já comercializado para os consumidores. Vocês viram que aqui eles montaram o setup com um monitor ultra-wide de 34 polegadas e aqui você coloca o seu notebook, aqui nós temos um notebook, aqui nós temos um Macbook e aqui atrás a gente tem os motores. Isso aqui é tudo motorizado para fazer várias configurações de inclinação e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Vamos ver se eu me lembro, porque acabaram de me explicar aqui e o negócio é bem bacana. Então, esta posição inicial aqui é a posição para você trabalhar em pé. Então, você pode trabalhar aqui numa boa, certo? Você tem a mesa aqui com o seu teclado e o seu mouse. Você pode ficar aqui em pé de boas e depois você pode sentar também. E aí a gente tem aqui os controles. Mostra aqui, Tejada. Controle de inclinação da cadeira, de altura da mesa, de reclinação aqui da parte de baixo para você esticar os pés, para deitar também. E você pode setar quatro presets para você não ter que ficar fazendo ajuste fino todas as vezes. Então, vamos lá. Vamos com o primeiro preset que está aqui, que é para quando você sentar, né? Então, você aperta aqui e ele vai descendo. Eu vou sentar aqui já. E aí você puxa aqui. E agora, tudo é personalizável. E essa é a parte que a coisa começa a ficar muito legal. Você pode puxar essa mesa aqui para frente ou para lá, né? Para ficar perfeito aqui para o seu conforto. Você pode levar um pouquinho para baixo ou um pouquinho para lá. Você pode inclinar aqui, tá? A vontade. O mouse não cai porque ele é tudo magnetizado aqui. Então, você pode fazer assim, ó. As coisas não caem. O ímã fica aqui desse lado, não no meio. Então, você pode trabalhar aqui numa boa, depois larga aqui, levanta, vai fazer alguma coisa e depois volta ao teclado também. Fica preso aqui com o ímãs. Isso é muito bacana. O monitor, você pode puxar ele um pouquinho para frente ou para trás e também inclinar ele, né? De acordo com a sua necessidade aí. Então, essa é a posição normal, você está sentado na sua cadeira, né? A posição número 2 é o que eles deixaram pré-configurado como se fosse um sofá. Você está um pouquinho mais reclinado, um pouquinho mais confortável. Você pode trabalhar numa boa também. A posição número 3, que está sentada aqui, já começa a elevar aqui embaixo as minhas pernas. Então, começa a ficar interessante. Então, já estou mais confortável ainda, né? E aí, a posição número 4, meus queridos, é o que me deixou encantado. Vamos lá, a posição número 4. Atenção, editores de vídeo, imaginem isso aqui na casa de vocês. Terminou aqui. Agora sim. É muito legal que você acha que vai cair tudo em você, mas não, está tudo preso. Pronto, eu estou deitado no maior conforto do mundo. E agora, meus queridos, eu posso passar horas editando aqui. Meu, eu editaria dois loopcasts por semana fácil. Fazer um loopcast por dia, se pudesse trabalhar aqui. E aí, Tejada, mostra aqui. Tudo funciona legal, numa boa. Estou aqui no Windows, posso trabalhar, legal. Se você quiser parar de usar, você solta aqui e aí depois você volta para a posição original, né? O mouse fica preso aqui na dock. É muito legal mesmo. E eu aperto o home aqui. Vamos voltar para a posição inicial. É só segurar aqui. E lá vamos nós. Bem devagarzinho. Ele começa ali embaixo, depois vai para lá. Lembrando que esse modelo aqui está com um notebook aqui do lado e um monitor wide. Aí aqui eu vou ter que levantar aqui um pouquinho, né? Continua aqui segurando. E aí, desceu aqui. Ok, agora vamos para a posição levantada, como estava no começo. E aí você pode voltar a trabalhar de pé, se você quiser. E esse daqui é um modelo que já está sendo vendido para os consumidores. Aquilo ali é um modelo mais de demonstração. Esse daqui está todo setado com um Mac. Então a gente tem um MacBook Air aqui. A gente tem aqui um teclado de Mac, mouse de Mac. Tudo funcionando numa boa. Você monta o setup que você quiser. Lembrando que você compra só a estrutura, né? A estação de trabalho. Bonitura, máquina, os periféricos. É tudo por sua conta depois. E é isso aí, pessoal. Essa é a estação de trabalho dos sonhos aqui da Outwork. É claro que, como vocês já devem estar imaginando, isso daqui não é barato. Isso daqui é um investimento. Eu diria que isso daqui é um excelente investimento para melhorar a qualidade de vida. Precisamente para quem passa horas editando no computador ou quem trabalha sentado o dia todo, né? Poder mudar um pouco a posição. É 5 mil dólares. Em torno de 5 mil dólares. Não é barato. Mas se você tiver essa grana, eu recomendo. Se eu tiver essa grana sobrando, com certeza eu ia estar já pensando em como eu ia passar com isso aqui no avião para levar um desse para o Brasil. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui na CBS com as novidades tecnológicas. Se gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo e fique ligado para mais novidades aqui no Loop Infinito. Valeu e até a próxima! E aí, Tejada? Dá para botar isso aqui numa caixa, desmontar e levar? Cara, fiquei com vontade, viu? De verdade, ó.